Por falar na nossa região metropolitana, duas cidades decretaram estado de calamidade pública, Itapevi e também São Lourenço da Serra. Vamos então até Itapevi com a repórter Ananda Epo, região oeste aqui da nossa grande São Paulo. Ela tá com o prefeito lá e fala ao vivo então. Ananda, bom dia pra você. Quais são os serviços mais prejudicados aí em Itapevi? Bom dia, Trale. Como você disse, foram as duas primeiras cidades a decretar estado de calamidade na sexta-feira e de emergência que segue pra calamidade. Então houve uma organização, um tempo de organização maior. Itapevi tem 12 postos de combustível na ocasião, 3 estavam abastecidos e a prefeitura tomou posse desses 3 postos pra garantir o que, prefeito? Bom dia, Trale. Bom dia a todos. Nós decretamos na sexta-feira, Ananda, este estado de emergência, de calamidade, pra garantir o abastecimento dos veículos essenciais, serviços públicos essenciais, como ambulâncias, viaturas da guarda municipal, velório municipal. E assim nós conseguimos reservar dentro desses 3 postos o que ainda existia de combustível pra garantir o abastecimento de todos os serviços que foram mantidos, tanto lixo quanto merenda escolar. Ou seja, nossa cidade teve um impacto muito pequeno por conta deste estado de greve e nós conseguimos, junto com o apoio da população, o entendimento do nosso povo, enfrentar esse momento difícil. Agora, prefeito, o pronto-socorro continuou funcionando, o hospital, mas aí o senhor teve falta de médico. E aí o que que fez? Ontem nós sentimos a falta de alguns médicos nas UBS, nos postos prontos-socorros da cidade e assim eu determinei que também fosse aberto o abastecimento aos médicos, aos carros privados, aos carros particulares, desde que o médico apresentasse seu crachá funcional e também fosse limitado uma quantidade de litros a esses médicos. A maioria mora em outras cidades? A grande maioria mora em outras cidades da região metropolitana ou até mesmo na capital. E hoje, um desses três postos que continua com combustível foi aberto para a população. Eu vi uma fila grande aqui quando nós entramos, gente com galão, carro e também fila de moto muito grande. Como é que isso está sendo organizado? Sim, Ananda, os postos já começaram a receber os seus estoques de combustíveis, os caminhões começaram a chegar na cidade e nós entendemos que a população também está necessitada do combustível, então nós abrimos um desses postos que havíamos tomado posse para que a população também pudesse abastecer. E agora temos informações que na parte da tarde outros postos também vão receber combustíveis e assim a nossa missão agora é junto com a polícia militar tentar manter a ordem no entorno desses postos para que não ocorra nenhum incidente. Alimentação, como é que está o estoque da cidade? Olha, nós temos a informação da Secretaria de Indústria e Comércio que todos os estabelecimentos comerciais estão com seus estoques reduzidos, porém não existe ainda nenhum fato isolado com falta de abastecimento total. Coleta de lixo? Normal, todos os lixos, todos os dias, desde sexta-feira, final de semana, o lixo da cidade foi coletado, a cidade varrida, ou seja, todos os serviços essenciais foram mantidos. Prefeito, e as crianças na escola e merenda e transporte para elas? Também foram mantidos, Ananda. Nós conseguimos manter o TEG, que é o transporte escolar gratuito, a todas as crianças e também as merendas escolares em todas as escolas. Obrigada, prefeito Igor Soares. Trale? Valeu, Ananda. Obrigado. Obrigado ao prefeito de Itapevi, Igor Soares, ao vivo aqui no SPTV. Boa notícia é que a prefeitura de Itapevi conseguiu, de alguma forma, pegar combustível e distribuir de maneira prioritária para serviços essenciais e agora para a população. E a gente espera que a rotina da cidade, aos poucos, vá voltando ao normal.